Olá, o repórter NBR está de volta trazendo para você as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer gravou mensagens para os brasileiros de cada uma das cinco regiões do país. O presidente fez balanços regionais das medidas do governo e destacou as principais ações que vão ser continuadas em 2018. No Nordeste, Temer comentou sobre investimentos em infraestrutura urbana e as melhorias que atingem o turismo. Falou também do projeto de transposição do Rio São Francisco. Eu ressalto ainda, especialmente para o Nordeste, o projeto de integração do Rio São Francisco, que hoje leva água para moradores de Pernambuco e da Paraíba. Quase um milhão de pessoas já são beneficiadas pelas águas do Velho Chico, graças à retomada desse projeto que estava paralisado. Sobre o Norte, o presidente enumerou ações em diversos estados. Eu destaco também os investimentos do programa Agora é Avançar em todos os setores. São 390 projetos no Pará, 124 no Amazonas, 108 no Tocantins, 70 em Rondônia, 29 no Acre, 29 no Amapá e 22 no Roraima. Veja bem, são mais de 750 empreendimentos para auxiliar a população na sua rotina diária. No Centro-Oeste, entre outras medidas, Temer lembrou da duplicação da BR-163, importante meio de escoamento da safra de grãos e da ampliação do Fundo Constitucional de Financiamento. Nós aumentamos os repasses do Fundo Constitucional de Financiamento no Centro-Oeste em 85% neste ano. São mais recursos para essa região tão importante para o país, principalmente para o nosso agronegócio. O Agora é Avançar em Minas Gerais, com mais de 900 projetos, foi um dos destaques feitos pelo presidente no Sudeste. Ele também falou da ampliação de portos na região. No Rio de Janeiro, criamos a zona de processamento e exportações do Porto de Açú. Já na capital carioca, destaco a entrega da dragagem do Porto do Rio de Janeiro, o que amplia em 50% sua capacidade instalada. Boas notícias também para os capixabas. Em 2017, realizamos obras de dragagem no Porto de Vitória, entregues em outubro. Foram mais de 118 milhões em investimentos. Agora, espera-se um aumento de 30% na movimentação de carga no Porto. No Sul, o presidente destacou a renegociação de dívidas de pequenos agricultores e a criação de empregos. Falou ainda do programa Agora é Avançar na região. No Paraná, o programa Agora é Avançar está presente em 154 municípios, com 294 projetos em benefício da população. Destaco as melhorias que estamos fazendo na BR-163, como a duplicação do trecho entre Cascavel e Santa Tereza do Oeste, por exemplo. E as boas notícias são também para os gaúchos. Nós estamos falando aqui para o sul do país. Neste ano, leiloamos o aeroporto de Porto Alegre, que será administrado agora pela iniciativa privada, trazendo mais conforto e opções de voos. As mensagens do presidente Michel Temer para cada região estão disponíveis na íntegra no site da Rede Nacional de Rádios. O endereço aparece aí em sua tela. Elas podem ser ouvidas por internautas ou transmitidas gratuitamente por emissoras de rádio de todo o país. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, está otimista em relação à mudança do rating do Brasil para a estável pela agência Standard & Poor's. Ele destacou que o país está no caminho certo e que o Congresso Nacional deve aprovar as reformas necessárias para manter o crescimento. A agência internacional de risco Standard & Poor's rebaixou a nota de crédito do Brasil de BB para BB negativo. Segundo o relatório da agência, houve vários avanços na gestão do presidente Temer. O documento também aponta que o déficit previdenciário afeta negativamente a avaliação fiscal e destaca que, em 2016, esse déficit na Previdência foi de 2,4% do PIB, quase tão grande quanto o déficit primário do governo geral de 2,6%. O ministro Henrique Meirelles disse que é uma avaliação normal e que está otimista em relação à mudança do rating do Brasil. O Congresso tem mostrado que tem aprovado as reformas fundamentais para o país, aprovou o teto de gastos fundamental, porque fixou o parâmetro de crescimento das despesas públicas, aprovou a reforma trabalhista, aprovou a lei das estatais, a governança das estatais, aprovou a TLP, aprovou o cadastro, está em aprovação o cadastro positivo, a duplicata eletrônica. Em resumo, existe um histórico de aprovações de medidas relevantes e importantes para o país, que nos leva a continuar absolutamente confiantes, seguros, de que essas melhoras continuarão ocorrendo e, portanto, a perspectiva de aumento de rating é uma questão de tempo. Meirelles também falou do papel do Congresso para aprovar medidas importantes para a economia, como a reforma da Previdência. O Brasil está se recuperando, a economia está crescendo, os empregos estão sendo criados. A continuação da inflação sob controle, que me parece também já estar na previsão de todos os analistas, etc. Isso não há grande controvérsia. E a aprovação da reforma fundamental, que é a previdência de outros projetos de ajuste fiscal, que continuamos reafirmando a nossa avaliação de que serão aprovados. Apesar do rebaixamento, a agência colocou o Brasil em perspectiva estável, ou seja, sem previsões para novo corte no curto e médio prazo. Segundo a agência, isso se justifica pelo perfil externo comparativamente sólido do país e a flexibilidade e credibilidade de sua política monetária e cambial. Governo, especialistas, líderes espirituais e sociedade civil juntos discutindo a conservação e o uso consciente da água no planeta. O seminário Águas pela Paz, que aconteceu em Brasília, reuniu participantes de todo o mundo. O evento é preparatório para o Fórum Mundial da Água, que vai acontecer aqui na capital federal no mês de março. Vem aí o oitavo Fórum Mundial da Água. Um dos assuntos debatidos aqui no fórum foi a preservação da água, considerado o mais básico entre todos os direitos humanos. Os debatedores lembraram que a água é um bem finito, que deve ser usado de forma sustentável e consciente. Nós precisamos nos reunir como família humana e repensar nossa relação com a água. Como é que a gente pode usar a nossa inteligência, nossa criatividade, para encontrarmos soluções para esse grande problema hídrico que enfrentamos no planeta Terra. O encontro terá como resultado a Carta Águas pela Paz, que será entregue durante o Fórum Mundial da Água. Construída de forma conjunta com os participantes do seminário, ela pretende ser um marco para a construção do espaço de reflexões sobre a água. O Águas pela Paz é um dos eventos preparatórios para o oitavo Fórum Mundial da Água, que será realizado em Brasília entre os dias 18 e 23 de março. Esta é a primeira vez em que o evento é realizado no Hemisfério Sul. São esperados 40 mil representantes de 170 países. O Fórum Mundial da Água é um evento que o Conselho Mundial da Água, junto com um país e uma cidade, organizam a cada três anos para aumentar a visibilidade, mobilizar a classe política tomadora de decisão a respeito da importância da água, a importância do saneamento, a importância de se utilizar a água de forma racional e eficiente. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Uma boa noite, um ótimo final de semana e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho